Meu sonho é ter você Desejo muito te ver Eu só queria entender Se aquele beijo valeu Confio em meu coração Quero viver com emoção Sem medo de te perder Poder ficar com você Quantos sonhos bons Tantas noites lindas Me guardei somente pra você Só pra mim? Quantos sonhos bons Tantas noites lindas Me guardei somente pra você Seu desejo se realizou Seu sonho se concretizou É claro que um beijo valeu Tanto que aqui estou Acredite as noites serão ainda mais lindas O destino foi bom Quando cruzou nossas vidas Tudo ainda é pouco para te fazer feliz Encontrar alguém como você Foi tudo o que eu sempre quis Oh baby Nosso amor será pra sempre Sem nem seu eternamente O sonho é ter você Desejo muito te ver Vem me ver Só queria entender Se aquele beijo valeu Claro que valeu Confio em meu coração Quero viver com emoção Seu tiro o som preencher Tudo pra te enlouquecer Quantos sonhos bons Tantas noites lindas Me guardei somente pra você Você fez bem, muito bem em se guardar Escolher o homem certo para te amar Sua confiança Vou retribuir com uma aliança Um casal de lindas crianças Com carinhos e beijinhos docinhos Um lar tão quente quanto um ninho Pegue minha mão e aperte com força Feche os seus olhos e veja minha boca Por favor Louvado seja Deus Pelo nosso amor Quantos sonhos bons Tantas noites lindas Me guardei somente pra você Quantos sonhos bons Tantas noites lindas Me guardei somente pra você Tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta-tundê-ta Muito, muito bem Muito, muito bem